A constante mudança climática requer a atenção redobrada da população no que diz respeito às doenças respiratórias. Pais precisam se desdobrar por conta do público infantil. Os especialistas orientam quanto aos cuidados nessa época e os idosos também precisam se cuidar. As condições climáticas deste período do ano podem contribuir para as infecções respiratórias. A proliferação dos vírus é bem maior nesta época. O resfriado é uma das doenças mais comuns. A pediatra Rynara Grossi explica que as crianças menores de 5 anos estão mais suscetíveis a se contaminar, porque o sistema imunológico ainda está em desenvolvimento. A gente tem visto um aumento desses vírus respiratórios. A gente tem visto um aumento mundial, não só em Valadares, mas um aumento expressivo no país desses vírus respiratórios, que são os causadores dos resfriados comuns. E decorrente a essas infecções virais rotineiras recorrentes, a gente tem visto as complicações dessas infecções, que são as infecções de ouvidos, as otites, as sinusites, infecção de trato superior, de uma maneira geral. Cuidados simples no dia a dia podem fazer a diferença quando as crianças adoecem. Lavar o nariz com soro e manter a hidratação é fundamental. Até as receitinhas caseiras passadas de geração em geração contribuem para a melhora dos pequeninos. A gente indica muito o xarope de abacaxi com mel, que ele tem uma comprovação científica de mucolítico, expectorante, que é super fácil de fazer, que é cozinhar o abacaxi em pedaços, depois que tiver cozido, cobrir com mel, passar na peneira para tirar aquele sumo e dar para a criança. Ele é expectorante, ele reduz a tosse, então funciona. As sopas, os alimentos mais quentes, eles ajudam tanto no aconchego, que a criança aceita melhor, como também no alívio desse muco, que fica parado por conta do calor. Então a gente pode dar. A médica de família, a doutora Ana Paula, destaca que as infecções virais têm aumentado nos últimos meses, assim como os atendimentos nos ambulatórios e no pronto atendimento. A gente vê um aumento de infecções respiratórias virais e outras virais no inverno e também na primavera, devido ao próprio clima um pouco mais seco, apesar de que está começando a chover, mais os alérgicos, a pólen, devido às flores e também a circulação de pessoas. Agora é um período que começa férias. Ser prudente neste momento é a melhor opção. Por isso, a orientação da médica é que todas as pessoas têm o esquema vacinal completo. Afinal, é através da imunização que aumenta o nível de anticorpos. As crianças, realmente, como elas circulam mais, ficam em escolas. Elas estão bem suscetíveis a infecções respiratórias. Mas os adultos, a gente tem que lembrar aí da vacinação. A vacinação, a gente tem visto os adultos com esquema incompleto, então tomou uma dose só, ou duas, idosos, grupos de risco gestantes sem esquema completo. É necessário que haja um esquema completo da vacinação para garantir uma melhor imunidade contra a Covid. Nós temos observado crianças com cartão vacinal incompleto, até para outras vacinas, não somente da Covid. Mas isso é um alerta aos pais. Pais, completem o cartão vacinal dos seus filhos, incluindo a Covid. Nós amamos os nossos filhos e nós queremos o bem deles. Então, vamos dar uma imunidade maior para os nossos filhos, que é estando com o nosso cartão de vacinação completo.